Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui do ImagensCast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a trocar nossa ideia com o nosso convidado, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos envios, nos siga nas redes sociais, já deixa o like adiantado. Quem quiser e puder contribuar com o meu trabalho via Pix, considera se tornar membro aqui do canal para ter vários benefícios e confira a nossa parceira, a loja da Overload, o link está aqui na descrição. Tranquilo? Nosso convidado, ele é guitarrista de uma das melhores bandas de prog metal do país e talvez geral, assim, dos últimos tempos. Fazia um som muito competente, espero que essa entrevista ajude a tornar-nos mais conhecidos aqui no mercado brasileiro. Estou falando do Lucas Colares, da banda Jack the Joker. Lucas, é um prazer enorme ter você aqui, meu amigo. Obrigado por aceitar o convite. Prazerzaço por essa introdução. Espero que a gente algum dia consiga fazer jus a toda essa pompa. Pô, cara, mas é de coração, porque o som da Jack é muito bom e espero que a gente converse bastante sobre ele a partir de agora. E já indo direto ao assunto, talvez nem todo mundo, Lucas, que esteja nos assistindo conheça você e conheça a Jack the Joker. Então, pra quem não conhece, como é que você apresentaria a banda? Ok. Jack the Joker é uma banda que tenta fazer metal progressivo desde 2012, oficialmente, mas hoje é uma banda que tem buscado permear com uma mistura de ritmos até regionais, o que seria uma fusão lá com metal progressivo, com diversos estilos, e dando um pouco de spoiler, principalmente nesse terceiro disco, bem focado com ritmos regionais. E é uma banda que é do Nordeste, é uma banda cearense. E, bom, tentando alugar o sol aí. Muito bom. Ela surge em 2012, certo? Positivo. Como que ela surgiu? E ela teve muitas trocas de formação até chegar ao lineup atual? E qual a formação atual da banda? Então conta um pouquinho da trajetória da banda, como é que ela surgiu, se houveram muitas trocas de formação e qual a configuração atual da Jack the Joker? Legal, legal. Tem uma série de histórias interessantes aí. Bom, tem um dos integrantes, o Felipe Facol, grandiosíssimo guitarrista, um compositor fenomenal, bacharel em música, realmente um estudioso da música, que presta contribuições contínuas à música. Um bom exemplo seria Vinas e Mars, o segundo disco, uma música de 25 minutos, toda orquestrada. Foi um trabalho acadêmico dele, inclusive. A gente sempre, poxa, conheço o Facol desde 2005, eu acho, a gente sempre compôs juntos, né? Aquele amigo que uma vez... Bom, vamos lá, vou voltar um pouco atrás. Um amigo do colégio chegou e falou, cara, tu tem que conhecer um cara que é que nem você. Conversa com... Conversa no MSN mandando o tabu da atura do Guitar Pro. Eu falei, não é possível, existe uma pessoa assim? Que legal. Me apresentaram o Felipe Facol. E aí, ele toca guitarra, tocava guitarra também. Então, a gente tinha nossas bandas, né? E sempre um ajudando na composição do outro, independente de não ser da mesma banda e tal. E aí, lá pra 2008, né? Teve outra banda que surgiu no cenário cearense, que se chamava My Fair Lady, que ele era guitarrista dessa banda. E era muito legal ver as músicas serem materializadas, né? Então, em 2010, essa banda grava um disco. E, mais ou menos nesse período, a gente decidiu formar uma banda que seria um embrião do Jack the Joker, que se chamava Brutal Crew. Tinha eu, o Fakó, e tinha o Joé também, Rafael Joé. Grandiosíssimo vocalista do cenário cearense. Já tinha outras bandas também que ele cantava, tipo a Simon Highfall, que era outra banda bem clássica do cenário daqui de Fortaleza. E aí, a gente chamou um baterista que, cara, o cara tocava demais, era muito bom, eram aqueles presters cearense, assim, super interessante. A gente não tinha baixista na época. E pra alguns, assim, começamos a ensaiar com essa banda, 2009, 2010, e, enfim, por motivos do acaso, a gente não continuou, né? Mas ficou aquele negócio, poxa, rolou tão massa, né? Quem sabe, algum dia e tal. E aí, num fatídico, enfim, tinha um bar aqui em Fortaleza, Orbita Bar, que todas as sextas-feiras eles tinham um programa de ter uma banda cover como atração principal, e tinha uma banda de abertura autoral, né? Que tocava. Então, a banda que ia tocar abrindo era a Sam Highfall, banda do Rafael Joé, que o Facol também já fazia parte, já tocava junto na semana também, e a banda que ia tocar como cover era um cover de Iron Maiden, e não poderiam ter integrantes comuns nas duas bandas. E o baixista da Sam Highfall era o mesmo baixista que fazia o cover de Iron Maiden. Aí me chamaram pra quebrar esse galho como baixista, não como guitarrista. E a gente fez esse show com, na época, era o Marquinhos na bateria e o Rafael Balboa era o outro guitarrista, na verdade. Aliás, era o Flávio, que era o guitarrista da Sam Highfall. E a gente fez e tocou duas músicas que viraram músicas do Jack the Joker, que era Here Again, que é do primeiro disco, e Ordinary Man também, que é do primeiro disco. E a gente, pra tocar essa música ao vivo, a gente fez uma demozinha em casa, gravou lá na casa dos meus pais ainda, e, poxa, foi divertido pra caramba e tal. E aí, terminado esse show, a gente pensou, poxa, vamos começar um negócio novo, vamos chamar um outro guitarrista que era muito nosso amigo, o Rafael Balboa, e vamos começar essa banda. E aí, qual o nome, qual o nome, alguns nomes se passaram, e Jack the Joker, fazendo uma referência ao Jack Nicholson, o Batman de 89, a gente decidiu por esse nome, principalmente o Rafael Balboa e o Rafael Joé, e a gente começou essa banda, e os primeiros ensaios, o baterista tinha um problema muito grande de logística nessa época, que ele morava em outra cidade, enfim, e não deu certo pra ele, e a gente convidou o Vicente pra se juntar, que é o baterista hoje, porque ele tocava na Innocence, que era, enfim, uma banda também do cenário cearense, tocava uma parada mais metalcore e tal, mas ele, o cara toca de tudo, gostava de tudo, super, assim, rolava muito bem, né? E aí começamos o Jack the Joker com essa formação, né? Já em 2012, mas eu ainda como baixista, e aí a gente foi fazendo os primeiros ensaios, e o Rafael Balboa, um cara gigante da guitarra aqui em Fortaleza, muito bluseiro, muito bom assim e tal, aí ele falou, cara, essas músicas de vocês aí estão muito progressivas pra mim, não sei se eu gosto muito não, então, eu falei o seguinte, sigam aí, não tem problema, tá tudo certo, e eu falei, tá bom, então eu vou tocar guitarra, que é o meu instrumento de origem, fui tocar guitarra, a gente foi atrás de um baixista, e aí a gente encontrou um cara muito novo, o Lucas Arruda, excelente músico, e a gente gravou o primeiro disco, na verdade, isso já em 2013, gravamos o primeiro disco, e, enfim, começamos a fazer os primeiros shows, e o disco sai, na verdade, em junho de 2014, enfim, o primeiro disco, a banda aparecendo e tal, fizemos alguns shows, assim, incentivados, shows de incentivo cultural, local, edital e tudo mais, fizemos algumas datas, abrindo para alguns artistas, isso vai em 2014, 2015, teve, a gente abriu para o Nightwish, abriu para o Sepultura, enfim, Edu Falasco, todos esses artistas internacionais e nacionais que passavam aqui pela cidade, em 2015, a gente começa a gravar o segundo disco, que lança em 2016, ainda com essa mesma formação, e aí a gente faz um pouco mais planejado, a gente fez um show de lançamento, aqui nesse fatídico mesmo bar, que a gente começou a banda, foi super legal, porque a gente planejou o show, fez a divulgação, correu atrás de tudo, conversou com a dona do bar, e a dona do bar falou, não, banda autoral aqui não fecha, não fecha noite, tem que fechar a noite com a banda cover, a gente ficou obviamente muito puto, mas a gente foi fazer o evento, e uns amigos nossos tocaram com a banda cover, e aí o que aconteceu, era que foi um evento, que era o nosso lançamento de disco, e bom, deu mais de 400 pessoas, era muito difícil isso acontecer para uma banda autoral, e aí como o foco éramos nós, então acabou o nosso show, o bar esvaziou, porque o pessoal foi para assistir nosso show, isso foi outro fato curioso, que nos deu uma injeção de ânimo, poxa, se a gente fizer o negócio direitinho, pode ser que a gente amplie nosso alcance, e tudo mais, e para nossa surpresa, a gente foi agraciado, mais ou menos nessa época, com algumas músicas, do nosso segundo disco, indo para a playlist oficial, de Metal Progressivo Spotify, e isso foi bem legal para expandir o som internacionalmente. e aí a gente seguiu com essa formação até o final de 2017, enfim, para uma questão de divergência de caminhos, o Lucas Arruda saiu da banda, e a gente convidou o Raí Angelo para entrar. Grande cara, um cara super intelectual, fundamental para o conceito do terceiro disco, que, enfim, a gente fez toda a revisão bibliográfica desse disco, para compor esse disco, né, então, vai falando mais especificamente um pouco do terceiro disco, um breve comentário, que esse disco acaba puxando mais elementos regionais, baseados em algumas literaturas regionais, e o Raí teve essa, enfim, teve um papel fundamental nesse disco. E aí, bom, a gente está prestes a lançar o disco, vai sair em fevereiro do ano que vem, o Raí, o Raí hoje não está mais com a gente, no grupo, embora ele tenha prestado essa enorme contribuição, e está morando em outro país, hoje em dia, e hoje a gente sai com outra formação, já a terceira formação do Jack the Joker, oficialmente, né, que é o Gustavo, que já participou com a gente, já nesse terceiro disco, em algumas composições, enfim, ele era o cara que me gravou solo de guitarra, me gravou os cleans, enfim, participou ativamente do disco, era um cara que a gente já tocava, eu já toquei com ele em outras bandas, o Facol hoje toca com ele também em outros esquemas, e, enfim, e é assim que a gente está seguindo hoje, bem longa a história, mas é isso aí. Basicamente, a formação da banda, ela é a mesma, só trocou baixista, né? Exato, duas vezes. Legal. Tá, vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos anteriores da banda, o primeiro disco, ele sai no meio de 2014, né, em The Habit Hole. Como é que foi o processo de composição desse disco, principalmente para uma banda estreante, quais as maiores dificuldades, e que tipo de repercussão que ele teve? Legal. O The Habit Hole foi um disco que, bom, tanto eu como o Facol, tínhamos experiências anteriores, tínhamos músicas guardadas, a gente tinha algo na cabeça de fazer um som nessa linha de progressivo, sem muitas amarras, obviamente que a gente pensa que não tem amarras, mas vai seguir uma linha de metal ali, né, com as nossas influências que eram comuns. Mas foi um disco que tem basicamente cinco músicas do Facol, e cinco músicas que eu iniciei, e lógico, a gente diz que é cinco músicas de um, cinco músicas de outro, mas elas têm mistura de fluidos de todos aí, né, e a gente vai compondo junto novas partes, e revisando tudo, na hora de gravar é outra história, né, e cada um coloca as suas ideias à frente aí. E aí é um disco que ele, assim, eu acho que ele tem um significado muito legal para nós, porque é a consolidação de um momento, né, das nossas vidas ali, e a gente basicamente fez esse disco em home studio mesmo, e para, enfim, para dar a cerejinha do bolo, foi o primeiro trabalho que a gente fez com o Adair, Adair da Fembar, que hoje trabalha com Aquiles, com Kiko, com Project Freesex, com... Fraco! Na época, a gente estava buscando alguém para fazer esse trabalho de Mix Master, e o nome do Adair veio de Rotona, o Vicente, né, já conhecia o Project, o Vicente, já conhecia outros trabalhos que ele tinha feito, e... e... foi muito legal a reação do Adair quando ele começou a entregar as Masters para a gente, ele falou, cara, vocês são a banda que eu queria ter. Eu ouvi a entrevista dele falando sobre... Cara, foi fantástico, né, e aí roubou aquela química, assim, pesadaça, na primeira mix que ele mandou, eu lembro de ele mandando Ordinary Man, eu dando o play em casa, e falei, caraca, bicho, o cara acertou 95% da Master, nunca tinha acontecido, né, porque ele realmente tem o... Pô, o cara é muito inteligente, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né, então, o som veio muito bom, cara, de uma forma que a gente não esperava, a nível técnico de Mix Master, né, e isso foi muito importante para que pessoas que não gostavam de metal ouvissem, por exemplo, Darkness No More, que é uma música cheia de slap, cheia de... meio funk, assim, e tal, caraca, que banda legal, eles são da onde? São da Europa? São dos Estados Unidos? Não, não, são brasileiros. Ah, brasileiros da onde? Daqui de Fortaleza. Ah, eles são daqui de Fortaleza? Essa é a reação que talvez a gente mais tenha ouvido, então, isso é... claro, né, não é... é quase um presente, é um reconhecimento pelo trabalho que a gente suou para fazer, né, obviamente, mas é um reconhecimento excelente, embora é meio complexo de vira-lata, né, ser bom não significa ser daqui, isso é meio triste, a gente briga para mudar isso, né, porque, enfim, tem muita coisa boa sendo feita no Brasil, tem muita coisa boa sendo feita em Fortaleza, no interior do Ceará também, aí, enfim, de bandas brasileiras aí também, né, já apontando alguns dedos, né, tem alguns grandes caras aí que a gente, que a gente tem como amigos, né, o pessoal do Maestrick, por exemplo, são os joelhos pretos, o Thiago Massetti, né, que tinha David 1-11, agora está lançando Matéria Novo também, pô, só a galera massa aí do Brasil, enfim, várias outras bandas também que hoje não estão mais nativas, que eu adorava ouvir, Akashi Mindflow, que eu acho que até voltou recentemente, né, e, enfim, cara, tem coisas boas aqui, né, dentro do metal e de outros estilos, a gente pode passar a tarde falando aqui de bandas cearenses também, mas, enfim, eu acho que essa foi uma primeira repercussão, vamos lá, uma forma ingênua, né, de dizer que o trabalho era bom, né, ah, não, são daqui, ah, mas somos daqui sim, com todo orgulho, com muita força, né, isso para o primeiro disco, né, então a gente lança o disco com um lyric video, de Awake, é que é uma música mais power, assim, tal, mas tem um refrão bem cat, e, e, né, e é legal, né, começou a se espalhar localmente, né, foi bom localmente esse disco, e até a nível nacional também começou a aparecer, né, em alguns, alguns reviews e, enfim, e aí o Spotify estava começando a tomar um pouco mais de força, naquela época também, então, o orgânico do Spotify deu uma espalhadinha, assim, de leve e tal, então, para esse primeiro disco foi mais ou menos isso. Muito bom, e como você disse, o disco, ele é mixado pela Daíra Daufenbach, e eu vi ele falando numa entrevista que, quando ele foi ouvindo as músicas, foi justamente como você falou, era a banda que ele tentou ter, quando ele era músico, né, ou que ele tentou ser como músico, e vocês voltam a trabalhar com ele na produção, dessa vez, do segundo disco da banda, o Morse Volta, e o Morse Volta, ele saiu em 2016, dois anos depois, como é que foi ter o Adair na produção, dessa vez, o que você acha que ele acrescentou, a Jack the Joker? Nesse disco, a gente teve um contato maior com o Adair, mas eu ouso dizer que a produção mesmo, ele contribuiu no terceiro disco, que a gente foi até lá, né, mas enfim, no segundo disco, a gente foi gravar a bateria lá em São Paulo, porque a gente não tinha feito isso, deu um up no som, com certeza, com a mão dele, ele mixando a bateria, aquele próprio gravou, foi super divertido gravar essa bateria do Morse Volta, que é um disco mais técnico, um disco mais quebrado, e quando o Vicente começava a fazer as loucuras lá, ele só virava, falava, nossa, bem Ricardo da Adair, assim, e foi muito legal, e aí a gente gravando a bateria, e na época eu lembro que o Lucas, fomos eu, o Facol, e o Vicente, e o pai do Vicente, a gente foi a São Paulo, e o Joel e o Lucas Arruda, ficaram em Fortaleza, a gente fazia, a gente fazia ligações de vídeo, chamada de vídeo, com eles, durante o processo de gravação, aí o Adair fala, Lucas, slap em tudo, taca slap em tudo, não quero saber, e é uma das coisas que chama a atenção no disco, é que ele é bem, tem uma sonoridade bem, é pesada, é meio groovy, meio funk, sei lá, enfim, então pega a técnica forte, é mais pesada, a gente já usa os sete cordas nesse segundo disco, o que o pessoal fala, é Morris Volta, você quer ver Morris Volta, não, The Morris Volta é uma banda, Morris Volta seria a volta da morte em latim, porque nesse disco a gente faz uma alusão, a cada música, é como se fosse uma forma de morrer, enfim, um disco mais macabro, mas diversas formas de morte, e a gente trabalha mais ou menos esse conceito, com algumas letras mais tortas, com menos sentido literal, algumas gírias regionais, enfim, e aí foi um disco bem legal de trabalhar, que na verdade a gente foi gravar a bateria lá em São Paulo, e a gente trouxe o Adair para Fortaleza, para gravar a voz e o baixo, e foi uma diversão grande também, ele passou dez dias, conheceu Fortaleza, ficou apaixonado de Fortaleza, nessa época que foi o final de 2015, ele estava acabando de voltar do Rock in Rio, tinha feito lá o Prodysseque, sendo o Rock in Rio 2015, chegou aqui em Fortaleza, a gente levou o Adair lá para Jerico Aquária, ficou louco por Jerico Aquária, que é uma praia super bonita, três horas de Fortaleza, cara, Fortaleza, o Ceará é muito bom, cara, eu falei, ah, você vai querer voltar aqui mais vezes, e aconteceu, ele voltar aqui duas outras vezes ainda depois disso, mas aí, depois disso aí, o cara ficou hospedado lá em casa, e a gente virou amigo, um amigo meu, que eu abro o chat e mando um M&M para ele, enfim, a gente conversa de tudo, é isso aí. Muito massa, o Adair é muito fera, pelo amor de Deus. Esse disco, Morse Volta, ele é muito escutado no Spotify, a música Broadal Behavior, se eu não estou enganado, tem mais de um milhão de plays, acho que é essa. Surpreendeu a repercussão que esse disco teve, principalmente fora do Brasil? Sim, sim, porque, é, é meio bizarro, mas, é um disco que tem uma música de 25 minutos, é, chamado Venus in Mars, que a música tem mais de 600 mil plays, é, pegou, né, de alguma forma pegou, é, claro que muito disso, é, tá ligado ao fato de três músicas, né, Broadal Behavior, Vault Face, e Venus in Mars terem entrado na, na, na playlist do Spotify, e, e, cara, a galera, ouve, né, ouvia no, sei lá, pegava no shuffle do Spotify, pegava a galera, a galera ficava curiosa, ia ver de onde é que era, ia ver que era do Brasil, ia ver que era de Fortaleza, como assim, né, quem era brasileiro, quem não era brasileiro, ah, legal, uma banda brasileira, que som diferente, é, é, negócio, Broadal Behavior especificamente, né, é, a música que é pesada, aí para, é um vocal limpo, depois entra um baixo fazendo, um groove, um slap, uma loucura e tal, depois fica pesado de novo, a letra nada a ver com nada, com as gírias cearense lá no meio e tal, cara, é, é legal, cara, isso aí, é, fez a gente pensar que era um, que a gente acertou em alguma coisa, né, é, nesse segundo disco de, é, enfim, tentou, tentou tirar algumas amarras, tentou pensar um negócio, pesado, mas ao mesmo tempo, não engessado, né, ritmicamente, enfim, era um pouco da tendência do metal moderno, daquela época também, né, de 2015, e, surpreendeu demais, principalmente, pelo fato de a música de 25 minutos, estar no playlist, de metal progressivo, no Spotify, bizarro, né, até, porque, porra, um dos indicadores que o pessoal avalia no Spotify, é o skip rate, então, se a música tem muito skip rate, o cara, ah, não vou ver essa porra aqui, de 25 minutos, 25 minutos, ou vou passar, não faria sentido, mas aparentemente, a música pegou bem, né, os ouvintes, e, 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 e é super interessante ver, de vez em quando a gente tem a curiosidade, vai lá no YouTube, pesquisa o nome das músicas, e ver Venus in Mars, a galera fazendo react, para a música de 25 minutos, isso é muito bizarro, então, os vídeos de 35 minutos, os caras reagindo, a música de 25, né, e depois comentando, cara, é fantástico, isso é muito, é muito fantástico. Deve ser gratificante mesmo. E assim, durante essa trajetória, vocês fizeram show de abertura, Sepultura, acho que para o André Matos, não? 2014, André Matos. Para o André Matos, para a Noturnal, para o Night Switch, como foram essas experiências, como é que vocês conseguiram esses shows, e que tipo de rodagem você acha que isso dá para a banda, hoje, por exemplo, no sentido de que, eu acredito que, essas experiências prepararam vocês para hoje, poder sair numa estrada, e encarar uma turnê como Headline, por exemplo. Claro, é, bom, aí, voltando lá para 2014, né, a gente tem algumas experiências aí, muito verdes, claro, a gente tocou em alguns shows aí, festivais no interior do Ceará também, a gente vai aprendendo pouquinho a pouquinho, né, naquela época, tendo que carregar, poxa, a gente quer fazer o show bom, vamos primar para um bom som de guitarra, né, para uma voz saindo bem e tal, vamos pegar o microfone, vamos pegar um amplificador de guitarra, carregar o meu amplificador para todo o canto, cara, era uma tranqueira, assim, mas era a forma que eu tinha de tentar levar um pouco mais de qualidade, né, o baixista, vamos pegar o melhor equipamento que tiver e tal, e aí, a gente vai começando a ter experiências aí com a logística da coisa, né, ah, poxa, levei equipamento bom, pô, o som não ficou legal, o que precisa fazer, vamos atrás de um cara para fazer o som da gente, tal, o que a gente precisa levar mais de som, precisa ter uma mesa, não precisa, esse tipo de experiência vai moldando aí a, enfim, o que a gente precisaria eventualmente ter para rodar como eventual headliner, e lá para 2016, 2017, a gente começou a montar nosso rig mesmo, tem, né, enfim, se hoje a gente fosse fechar uma tour, só precisaria de uma bateria, de um PA e de luz, porque a gente leva tudo, a gente tem uma mesa de som, tem ponto, tem near, tem simuladoreszinhos lá de fácil logística também, a partir de 2017 para frente, quando esses caras vinham tocar, a gente já levava o nosso esquema, nosso som já ficava bem melhor, né, então, toda a questão técnica de equipamentos para prover um bom show, a gente foi amadurecendo, né, com o tempo, e querendo ou não, você vai tendo contato com esses artistas, você vai entendendo a cabeça desses artistas, no que que, pô, o cara não vai para o camarim lá, para ficar falando de equipamento, né, então, tem outras, tem outras questões, assim, se você, por exemplo, tomar o Kiko Loureiro como exemplo, eu lembro dele conversando, não sei se era um podcast, algum vídeo, mas ele, dizendo que quando ele foi fazer as primeiras tours dele, acho que o Angra, o pessoal estava muito mais focado em, no business mesmo, isso deu um estalo na cabeça dele, então, tem outras coisas, tão importantes, quanto ficar preocupado com a questão técnica, que vão ser talvez mais fundamentais, na hora de você organizar toda a questão de um tour, né, então, enfim, o tempo vai passar, a gente vai adquirindo essas experiências, vai tentando se fazer conhecido, né, na melhor forma da, no melhor entendimento dessa expressão, né, poxa, conhecemos os, os caras do Angra, que ela tocou aqui e tal, aí fui lá, eu tive a oportunidade de ir lá no, no, no Prog Power, lá no, lá em Atlanta, 2018, aí já comecei mais com os caras, né, a gente tocou uma ideia sobre produção e tal, e tal, ah, vocês estão trabalhando com a Daí, é, estamos sim, pô, legal, a gente estava pensando em fazer alguma coisa e tal, e tal, e depois surgiu o Aqua remixado pelo, pelo Daí também, né, na Itação, então, a gente vai, né, tanto no aspecto técnico, né, quanto no aspecto de produção, de management, fora dos palcos, né, o que é que é importante para a banda estar, é, aparecendo, né, enfim, ter a relevância que, que de fato, pode levar, né, essa relevância vai levar a banda a um outro patamar de fato, então tem uma série de preocupações, né, que obviamente, é, pensando no casulo, lei de banda, tocar, etc, não vai ser só ali, né, tem outros aspectos que são, é, tão importantes quanto estar com play em dia, de fato, né. Maravilha. A banda, ela lança o segundo disco, o primeiro disco em 2014, o segundo disco em 2016, e depois, ela não lança mais nenhum disco novo, tá lançando o terceiro disco Adora. Agora, por que que ela ficou tanto tempo sem lançar nenhum material novo? Legal. Na verdade, o terceiro disco deveria ter saído em 2020, e aí, é, obviamente, a pandemia foi um buraco negro no espaço-tempo, né, para vários, para vários de nós, e aí, a gente, para o terceiro disco, a gente foi gravar em Los Angeles, a gente, né, foi lá onde o Adair estava, é, estava situado, né, a gente teve aquela experiência de vinte e tantos dias, a gente tirou o Kiko Loureiro do estúdio, estava gravando, é, o disco, o último disco dele lá, e, a gente, passou os vinte dias gravando, saiu, o Kiko voltou para terminar de gravar o disco dele, e aí, a gente sai em outubro, né, novembro de 2019, de Los Angeles, com algumas pendências ainda de gravação, que a gente vai entregando ao longo de 2020, e aí, a gente teve a dificuldade da pandemia, né, então, a gente queria trazer o Adair para terminar de gravar, principalmente as vozes, algumas coisas de guitarra, e a gente consegue trazer o Adair no final de 2020, para Fortaleza mais uma vez, é, mais uma experiência, uma experiência muito divertida, e, enfim, e aí, o processo se arrastou mais do que a gente gostaria, né, a gente teve alguns, algumas, algumas, vamos dizer assim, algumas mudanças de vida, né, individualmente, para os membros, então, isso atrasou um pouco o processo, mas o disco já estava gravado, né, já está, já estava mixado, masterizado, desde o meio de 2021, e aí, a gente, a gente, enfim, tem que organizar o lançamento, né, tem que fazer o negócio todo direitinho, e o momento da pandemia atrapalhou muito, toda a logística do negócio, e aí, a gente, enfim, pensou que, nesse momento, né, vamos finalizar todas as, as pendências que a gente tem, para fazer o melhor lançamento possível, dentro das nossas possibilidades, lançamos o, o clipe da Denied, e preparamos o lyric video da, da Sun, e organizamos, para que a data do lançamento fosse, numa sexta-feira, 2 de fevereiro, antes do carnaval, depois as festividades de ano novo, né, um disco que está saindo no começo do ano, isso é importante, é um disco de 2024, embora esteja pronto em 2021, não é um disco de, final de 2023, que frustrante seria, poxa, quais são os melhores discos de 2024? não ia ter, né, o The Devil to Pain in the Backlands, porque foi lançado em dezembro de 2023, então, tenta pensar em tudo isso, para fazer o negócio, fluir da melhor forma, né, mas vai sair. Maravilha, é, fevereiro de 2024, a banda já lançou um videoclipe, um videoclipe para a música Denied, e hoje, quando essa entrevista está saindo, que é, sexta-feira, dia 22 de dezembro, está saindo o single, o lyric video da música Sun, certo? Então, faz um apanhado do que a galera pode esperar desse novo disco, começando por essas duas músicas. Legal. Vamos lá, Denied é uma música, ela é uma música acústica, pesada, ao mesmo tempo, o clipe dessa música mostra um pouco do que a gente pensou na letra também, é um clipe que foi gravado em locais relevantes aqui do Ceará, tem parte do clipe que é gravado no Parque do Cocó, que é um, enfim, é um lugar que o pessoal, é um parque, que o pessoal faz trilha e tudo mais, é bem bonito lá, e parte do clipe foi gravado em cima de uma duna, lá na Taíba, na praia da Taíba, com o sol se pondo, é bem bonito, e a letra traz um pouco da dicotomia, sertão, cidade grande, o esforço que é necessário para ter as mesmas condições de oportunidades, o refrão fala basicamente isso, e faz uma alusão também à Terra da Luz, Fortaleza, à Terra da Luz, supostamente, na primeiro lugar, a abolir a escravatura, mas isso com um tom de ironia, porque na prática, a gente sabe que não foi bem assim, e isso seria referente à Denied, uma música grudenta, com o intuito aí de pegar a galera no ouvido, e a Sun é uma música mais pesada, focada no elemento central do disco, que é o sol, que essa música faz uma referência, uma alusão a um relacionamento abusivo, o sol é aquilo que dá a vida, com a mão, mas que pode te tirar pela outra mão, e é uma música mais pesada, mas como o pessoal do metal moderno chama, a música mais gent, embora, um abraço ao Misha, do periphery, mas acho um termo muito 2010, 2020, mas a música bem pesada, enfim, que carrega sentimentos, e esse conceito na letra aí também, um vocal muito bem executado pelo Joé, uma linha melódica bem catchy também, nos refrões aí, e enfim, é mais ou menos por aí. E dessa vez, como é que você avalia o trabalho do Adair? Cara, o Adair é tipo mágico, cada vez ele tira o coelho da cartola, mais um coelho da cartola, a gente acha que não tem como ficar melhor, ele vai e faz o negócio ainda melhor, nesse disco ele teve uma participação ativa na produção, então a gente teve lá três dias de pré-produção, analisou estruturalmente a música, trecho por trecho, o que a gente adiciona, o que a gente corta, uma das músicas, que é a Thousand Witnesses, ela era uma música instrumental, e ela virou uma música com vocal, ela daí falou, não, peraí, vamos fazer um negócio aqui, uma picotada na música, sugeriu um riff, o riff que ele sugeriu ficou muito bom, e a gente reformou a música muito por essa, muito por esse dedo do Adair, então tiveram vários outros momentos do disco em que o Adair aponta o dedo e o negócio realmente cresce, parece que a música cresce com a influência do Adair, e aí a nível de Mix Master, é mágica, o cara faz mágica, é o melhor, a gente tentou trazer alguns elementos do primeiro disco também, e falando mais tecnicamente, no primeiro disco a gente gravou com o amplificador que eu tinha, eu tinha exatamente um amplificador desse, depois vendi, enfim, aí lá a gente arranjou outro, que é exatamente esse aqui, a gente gravou com esse mesmo aplicador para ter um som mais na pegada do primeiro disco de guitarras, né, e aí bateria, estava lá, enfim, a bateria do Dirk, né, do FNAGDF, que ficava lá no estúdio, a gente usou, a bateria, baixa, a gente usou, o baixo que a gente usou para os dois primeiros discos também, que a gente gravou aqui em Fortaleza, infelizmente o Raí não conseguiu ir com a gente, mas a gente já levou o baixo pré-gravado, e a gente teve várias outras contribuições de músicos nesse disco, Sanfoneiro, o Iago, teve o Aleph Castro também, tecladista muito bom, que colocou a mão ali nos arranjos, e outro Mado também, tivemos participação da Macken Oliveira, cara, um artista incrível, estava até no The Voice ano passado, e a Macken fez mágica nos backing vocals também, teve participação da Jael Lia também, outro cearense, uma artista fantástica, e, cara, assim, muitas, a gente é feliz por estar cercado de tanta gente, é, cara, incrível, talentosíssima, e isso, o disco traz consigo, né, a contribuição de alguma dessas artistas aí, da Terra também. Muito massa. É, uma pergunta um pouco difícil, mas você acha que esse terceiro disco é o melhor disco da Jack the Joker? Se sim, por quê? Eu acredito que ele seja o disco mais maduro do Jack the Joker, né, e a gente tentou trabalhar, talvez se colocar homem-hora trabalhado, talvez ele tenha sido o que a gente mais suou a camisa para nascer, né, então, é um disco que é mais bem trabalhado na questão de composição instrumental, né, é um disco que é muito bem trabalhado, muito mais bem trabalhado do que os outros na questão da temática, das letras, né, e isso estar ligado ao ambiente instrumental que foi criado é algo que reflete uma maturidade, que a banda está ganhando ao longo do tempo, né, porque, ah, vamos colocar um baião no metal, tem formas e formas de você fazer isso, né, e pode soar esdrúxulo, pode soar óbvio, clichê, né, então, querendo ou não, você fugir do clichê e aí sem nenhuma marra eu falo que isso é um grande mérito do Filipe Fagó, que é um compositor muito maduro, você conseguir mixar, mesclar ritmos regionais com o metal sem soar sem soar esdrúxulo, isso é incrível, e fazer uso disso para conectar a temática das letras, isso é algo que eu entendo que foi um trabalho que a gente teve, um cuidado que a gente teve, um critério maior, mais do que nos outros discos, então, eu acredito sim que esse foi o disco, talvez seja o melhor disco, olhando nessa ótima, nessa perspectiva, mas claro que, poxa, rola um carinho especial pelo meu disco, rola um carinho especial pelo segundo disco também, de vez em quando eu estou ouvindo Vinas Imagens, de vez em quando eu estou ouvindo hoje eu estava ouvindo Late of Dunes, que é uma música meio lá do B do segundo disco, assim, então, acho que essa linha de pensamento eu justifiquei com um pouco de porquê que eu acho que esse disco, bom, o melhor eu não sei, mas o que a gente mais teve cuidado, eu acho que sim. Maravilha. Uma vez lançado do terceiro disco da Jack the Joker, a partir daí o que a gente pode esperar da banda em termos de divulgação, turnê pelo Brasil, shows fora do Brasil, qual que é o futuro da banda? Então, a gente vem trabalhando, vem conversando com parceiros estratégicos, outros artistas também, para tentar viabilizar uma tour a nível Brasil e também enxergar as oportunidades que a gente tem no mercado fora também. Mas tudo depende dos objetivos que a gente vai traçar ao longo desse final de ano, começo de começo de 2024, para que qualquer investimento que a gente faça seja maduro, não seja loucura, enfim, não inviabilize qualquer coisa. Enfim, temos vida fora da banda, cada um tem sua vida particular e o que a gente almeja para esse ano é amadurecer a ideia da tour Brasil, tour fora, que ela se pague, que a gente consiga organizar de uma forma que a logística, que infelizmente a logística no Brasil é mais complicada, trazendo um pouco de uma alusão ao futebol. Se você for ver o time do Fortaleza em 2023, foi o time que percorreu quase o dobro do segundo time que mais percorreu o Brasil em 2023. Então, a gente tem uma dificuldade logística mesmo, a gente tem que entender isso. Isso faz parte do que a gente precisa enxergar para, enfim, driblar essa questão da estratégia de 2024. Mas a expectativa é que a gente consiga enfim, fechar datas fora ainda esse ano. Maravilha. Lucas, eu acho que é isso. O foco dessa entrevista era mais apresentar a banda para o nosso público e deixar a galera já a par do lançamento do novo disco. Quero te agradecer imensamente pela entrevista, pelo seu tempo. O tempo e espaço é seu aí para você deixar o último recado para a nossa audiência e convidar a galera para conferir o som, acessar o site, divulgar o que você quiser divulgar aí a respeito da Jack the Joker para a galera conferir. Perfeitamente. Muito obrigado, Manu, pela conversa. Super, super prazer estar falando contigo pela primeira vez. Jack the Joker está aí, vamos lançar o terceiro disco em 2 de fevereiro de 2024. Temos aí Denied como o primeiro clipe desse terceiro disco. Está em todas as plataformas digitais. Está no YouTube também o clipe. Leric Video de Sun também lançado hoje. E não só esses discos, não só essas músicas. Enquanto não sai o terceiro disco, vamos lá ouvir o primeiro disco, o segundo disco. Eles têm um significado muito importante para nós. E é isso aí. A gente agradece e espera estar conversando novamente em breve. Está feito o convite. Quando vocês lançarem o disco, apareçam aqui de novo numa live para a gente fazer uma live de lançamento do disco. Vai ser bem bacana. Um prazer para mim. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Lucas Colares, guitarrista da banda Jack the Joker. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribua com o nosso trânsito via Pix e considere se tornar membro aqui do canal. Beleza? Até as próximas entrevistas. É isso aí. Falou. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí